O Antônico, vou lhe pedir um favor Que só depende da sua boa vontade É necessário uma viração da Unestor Que está vivendo em grande dificuldade Ele está mesmo dançando na corda bamba E ele é aquele que na escola de samba Toca cuica, toca surdo e tamborim Faça por ele como se fosse por mim Até muamba já fizeram pro rapaz Porque no samba ninguém faz O que ele faz Mas hei de vê-lo bem feliz Se Deus quiser E agradeço pelo que você fizer Meu senhor, o Antônico, vou lhe pedir um favor Que só depende da sua boa vontade É necessário uma viração da Unestor Que está vivendo em grande dificuldade Ele está mesmo dançando na corda bamba Ele é aquele que na escola de samba Toca cuica, toca surdo e tamborim Faça por ele como se fosse por mim Faça por ele como se fosse por mim Faça por ele como se fosse por mim Faça por ele como se fosse por mim